Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e aqui é mais um vídeo de colecionável aqui no canal MS Geek Muito feliz com uma peça muito grande que eu tô trazendo aqui pra vocês Minha terceira peça 1x4 Comics, né? Uma peça bem especial, bem legal E eu tive um probleminha na gravação inicial, porque eu fiz o unboxing, veio numa caixa grandona Não veio na caixa própria, né? Mas veio na caixa par da grandona E eu fiz o unboxing, porém, na edição desse vídeo eu vi que essa primeira parte ficou sem foco Como a caixa era muito grande, tive que colocar a câmera um pouquinho pra trás Não consegui ver o foco, se o foco tava legal E na hora de edição eu vi que ficou essa primeira parte inteira sem foco Então eu não posso deixar o vídeo sem foco pra vocês, né? Então eu tô regravando essa primeira parte Então não vai ter a caixa, mas tem a peça aqui, tem os detalhes, tem tudo lindo Vocês vão adorar esse vídeo, tá muito bom Então eu trouxe pra vocês, como tá aí no título Wolverine 1x4 Custom da Underworld É uma peça bem bonita, que eu comprei do Eduardo nos grupos Muito obrigado, Eduardo Foi pintada pelo Antônio também, um talentosíssimo Antônio Fez uma pintura bem legal, vocês vão ver nos detalhes Como a pintura deixa a peça diferenciada Acho que o maior diferencial de uma peça de colecionário é a pintura E eu vou mostrar aqui um pouquinho, ela já tá aqui separada, desmontada aqui Eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo pro máximo de pessoas Que ajuda muito quando vocês fazem isso, ajuda demais quando vocês compartilham Ajuda demais quando vocês curtem o vídeo e tudo mais Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever É tão facilzinho, é só ir ali, clicar no se inscrever Eu trago muitas peças diferentes pra vocês, tem vídeo de bate-papo Quando voltar as coisas ao normal, vai ter vídeo de react de trailer Vai ter vídeo comentando filme, enfim, teoria Vai ter muita coisa aqui no canal Então não perca isso, se inscreve, deixa o like E bora, bora pro vídeo, vamos mostrar essa peça pra vocês que vocês vão adorar Bom, como eu falei, né, já tá aqui As peças já conseguem ver o Wolverine deitadinho aqui Então vamos por partes, vamos começar pela base Dá uma olhadinha na base do Wolverine Que bacana, é uma base com detalhe em neve, né Um detalhe aqui da neve Que é uma base, teoricamente, até clichê do Wolverine Porque a origem dele, da arma X Foi numa instalação, embaixo, num lugar de neve e tudo mais Então como ele tá sempre voltando pra descobrir a sua origem Ele tá sempre voltando em lugares assim Parece lugares nórdicos, algo do tipo Então essa é a base Aqui tá Underworld, já tá assinada, tá? Tá Underworld De 2016 Essa é a peça 36 de 60 peças Que foram fabricadas Base aqui, bem bacaninha Vamos agora pegar o Wolverine Olha o tamanho dessa peça, gente Olha o tamanho disso aqui Como eu falei, um pra quatro, né? Grandão Vocês vão ver nos detalhes A pintura que o Antônio fez aqui é uma coisa diferencial Dá o diferencial da peça à pintura Olha que demais Vocês vão ver com mais detalhes Esse uniforme clássico é o meu preferido Disparado Então já fico muito feliz com ele Olha, tá aqui instalado O primeiro braço Tá aqui Olha que legal As garras não são de metal Talvez eu troque isso Talvez eu coloque garras de metal Porém Tá muito bacana Muito bem pintada Parece de metal Dá pra parecer um pouquinho de metal Só que ela é de resina As garras que são de resina Encaixadinha aqui Tudo encaixado com imã O outro braço Também Que vocês vão ver No detalhe aí Toda a musculatura do Wolverine Vão ver todos os detalhes da peça A posição do Wolverine E ela vem com duas heads Duas heads Do Wolverine Tem ele meio que gritando E tem uma com Os dentes fechados Tem esse E também Tem Tem Essa aqui E agora Eu vou mostrar Os detalhes da peça E vocês vão ver Como tá Incrível essa peça Não deixe de conferir aí Bora Bom, vamos lá Vamos mostrar Cada detalhe da peça Ó Essa é a peça Inteira Olha que peça imponente Olha o tamanho dela Já é diferente Pra mostrar Cada detalhe, né Vou começar pela base Como a gente sempre faz aqui Começando Dando um zoom na base Olha que bacana Essa base Base com detalhe de neve O Wolverine A arma X, né Antes de se tornar o Wolverine A arma X Foi lá no local com neve Tem toda a história do Wolverine Então Geralmente eles fazem Essa base Do Wolverine Que ele tá sempre voltando Pra tentar Entender o que aconteceu com ele E tudo mais, né Olha que bacana As botas dele sujas Foi uma ideia Que a Iron faz muito, né O Antônio Como um cara Muito bom aí No que faz Tem a mesma Perspicácia, né Que se ele tá pisando na neve Tem que tá sujo De neve Vamos subir Subindo Aí vocês podem notar Como tá bonito A cor Olha como tá bem pintadinho Olha que legal Muita Ó Eu adoro esse uniforme do Wolverine Acho que essas cores Combinam bastante E Dá uma vida pro personagem, né O uniforme clássico Essas ombreiras O Antônio me falou Que ele se baseou Naquele Wolverine Da Sideshow Que foi lançado Acho que era Sideshow Que ele tinha essas ombreiras Ombreiras meio metálicas, né Então olha como ela fica Meio metálica Como fica bacana E também Olha a veia no braço Olha Bem pintadinho Essa é bonita E a pintura Dá um charme, né As garras Legal, né E aí a A rédea Uma das rédeas, né Que tá com essa rédea aí Meio Meio não, né Com os dentes serrados Musculatura Tá muito legal Essa peça Tá muito bonita Eu vou parar ele aqui Pra mostrar alguns detalhes Pra vocês Primeiro detalhe é a rédea Dá uma olhadinha Na rédea dele Olha que bacana Que bem feita Bem pintada Dá uma percorrida Pela peça aqui Pra vocês verem Os nuances de cor Nuances de musculatura Olha que demais Olha o detalhe das mãos dele As garras Como eu falei Ele vem com essa rédea E com essa aqui também Com a boca aberta Talvez dando um grito Um berro aí De raiva, né Peça legal Grandona Bonita Eu gostei bastante Assumo pra vocês Que Eu gostei Demais Desse personagem Dos personagens Eu já gosto, né Dessa peça Ó, alguns detalhes aí Na lateral Pra vocês darem uma olhadinha Costura da roupa Tudo certinho Ela tem a emenda Da cabeça ali, ó E a emenda Fica bem visível Isso não é tão legal Mas Também não é um problema Apesar que de frente Não fica visível nem um pouco, né Só de lado Ou de costas Como eu não vou expor A peça nem de lado Nem de costas Aí Acaba não sendo um problema Olha lá Entre a máscara Pode ser até também A máscara, né Se juntando com a roupa Pode ter esse efeito Mas dá pra ver, né A musculatura dele Pintura Bonitinho Tudo certinho O nuance das botas Essa 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 neve na bota Ficou bem legal mesmo, né Ficou bem legal mesmo E é isso aí Wolverine Um pra quatro Under Underworld Custom Pintura do Antônio Coisa linda, né Mais um pra coleção Mais um que veio aí pra Fazer parte da nossa coleção Mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Legal, né Bem legal, né Bem bacana essa peça mesmo Eu gostei bastante Do carcanju, né Como é conhecido Wolverine Carcanju O Dante de Sábio Gosto de chamar ele de baixinho Tampinha Essas coisas Legal Mais um aí Minha terceira peça Um pra quatro Coleção tá crescendo Coleção tá crescendo Espero que vocês tenham gostado E é isso pessoal O que vocês acharam Show, né Que isso, cara Peça custom Muito bem pintada Antônio mandou muito bem Obrigado, Eduardo Pela peça E vai fazer um diorama Bem legal aqui Com o meu Spider Também com o meu Rock to Raccoon E com toda a minha coleção Tem duas heads ainda Mostrei pra vocês Peça Cara, peça top Gostei bastante Quem sabe Vem uma outra peça Pra fazer diorama Bom Vamos aos pouquinhos Vamos aos pouquinhos Tem muita coisa Pra vir aqui no canal E eu trago Com muita alegria Com muita felicidade Pra vocês Como eu falei É uma peça custom Então tem uns detalhezinhos Bem normais Ter esses detalhezinhos Mas Pô Peça pesada Com a identidade Do personagem Bem legal Eu gostei bastante Espero que você tenha gostado Se você gostou Já te falei Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Aqui no canal Trago várias peças diferentes Então Pode aí Procurar aí Nos vídeos Tem muita peça diferente Peça custom Peça impressão 3D Tem também As peças normais Lançamentos Tem de tudo um pouquinho Minha coleção aqui Ela é bem variada E eu aposto que você Vai gostar bastante Fechou? Então se inscreve Deixa o like Sem contar com as entrevistas Também né Tem Peter Deinerd Marco Ribeiro Tem O Léo Provolone Que a gente bateu um papo lá Legal Tem Rino Félix Do Nerd All Star Tem muita gente legal Figuraça Do Senna Silva Enfim Vixe Muita coisa Se eu ficar falando aqui O tempo todo Marcel do Mania Geek Olha Você vai lembrando Que muita coisa bacana Aposto que você vai gostar demais Se você se inscrever Deixar o like Compartilhar Fechou? Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui Eu vou ficando por aqui Valeu Abraço Tchau 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 Tchau